Ok. Tá, quando eu quiser. Vamos lá. Eu te digo, minha filha, não esqueça de sempre sorrir. Não esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguir. Não esqueça que é tudo ilusão. Não esqueça de lavar as mãos. Eu te digo, minha filha, não esqueça de se apaixonar. Não esqueça de ligar pra mim e dizer a que horas vai voltar. Eu te digo, minha filha, não esqueça do que você quer. Não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz. Não esqueça que a vida é pra viver. Lembre, sem medo de esquecer. Não espere saber como vai ser. Saiba que nunca vai saber. Não esqueça de ligar pra mim. Amém.